7 cavalos miniaturas que não vai acreditar que existem. Número 7. O cavalo mini garrano. É considerado um cavalo rústico, de montanha e não da planície. E assim seu passo é muito firme, sobre terrenos acidentados e ter os cascos muito fortes. Também resulta muito resistente às intempéries e à falta de alimento. A sua cor é castanho, as suas crinas e rabada de cor preta. O seu tamanho não ultrapassa 53 polegas. Além de animal de tiro também tem aptidão para sela. Número 6. O cavalo mini americano. Eles descem das Shetlandes, e ao mesmo tempo, de uma versão diminuta e anormal do sangue puro, cruzaram então em linha de consanguinidade. Então perderam muito da força de seu ancestral. Os cavalos em miniatura, foram criados nos Estados Unidos, para serem usados como animais de tração nas minas. Devido a sua conformação muito forte e capacidade de puxar cargas. Número 5. O cavalo mini potouca. É considerado uma raça antiga de cavalo. Particularmente bem adaptada às duras áreas montanhosas que tradicionalmente habita. Em comum, é ameaçada pela perda de habitat, mecanização e cruzamentos. Mas os esforços são cada vez mais feitos para salvaguardar o futuro desta raça. É considerado icônico pelo povo basco. Número 4. O cavalo mini Toyorce. Os cavalos miniatura de Toyorce, descendiam de Toyorce ao Pinie Boy. Cujo pai tinha uma pequena quantidade de sangue galês sobre ele. É fácil descobrir seus descendentes. Eles são mais refinados, com as lindas cabeças típicas dessa classe e uma postura distinta. Localizado na fazenda de Owick, perto de Bilyne Shurst, West Sussex. Número 3. O cavalo mini Shetland. Origem ilhas Shetland, Reino Unido. Uso, carga e tração. O pônei Shetland é uma raça de pônei originária das ilhas Shetland. Shetlandes variam em tamanho, de uma altura mínima de aproximadamente 7 palmos, a uma altura máxima oficial de 11 palmos. Pôneis Shetland possuem pelagem densa, pernas curtas e são considerados muito inteligentes. É uma raça de pôneis forte, sendo usada para montaria, carga e tração. Número 2. O cavalo mini australiano. É uma raça mais recente, desenvolvida principalmente a partir do pônei Shetland, da falabela e do cavalo americano em miniatura. O principal requisito desta raça, é que os potros não tenham mais de 86,4 centímetros de altura, livres de incidentes genéticos. Eles podem ser de qualquer cor. Número 1. O cavalo mini falabela. O falabela é um cavalo miniatura, é uma das mais pequenas raças de cavalos do mundo. Raramente ela passa de 8 mãos, 32 polegas, 81 centímetros, de altura. O falabela, pelo seu tamanho, não é considerado um pônei, mas, uma cavalo miniatura. Ele é originário da América do Sul, sobretudo da Argentina. Se você gostou do vídeo, dá-lhe o gosto, subscrever o canal para ver mais vídeos.